Fala, gigante! Tô passando aqui pra avisar que estão abertas as inscrições pro Extensivo Medicina 1. Se você quer Medicina ou qualquer outro curso que seja concorrido, Enem ou Vestibular, esse é o curso certo pra você, galera. Começa agora em janeiro e a gente vai até em setembro pra dar tempo de você fazer o nosso curso de revisão. Então pode começar agora com 36 planos pra você ver Biologia, Química, Física, Matemática pra Física, se você tiver dificuldade em Física, tudo isso tem na nossa plataforma. E lembrando, que as aulas aprofundadas que você já conhece, então a gente já aprofunda o assunto, a gente já vê de uma maneira que você possa resolver questão em qualquer vestibular e também pra não ter surpresa no Enem. Então eu te convido a participar do nosso curso que começa agora, dia 20 de janeiro, tá? Então vem estudar com a gente! Deixa que a gente explica!